Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 69, Sonho Impressionante Prezado irmão M, tive um sonho impressionante na noite passada. Pensei que você estivesse num navio solidamente construído, navegando em águas muito agitadas. Por vezes as ondas passavam por cima e você ficava completamente molhado. — Você dizia, vou descer deste navio. Ele vai afundar. — Não, dizia alguém que parecia ser o comandante. Este navio vai entrar no porto. Nunca há de afundar. Mas o irmão respondia, eu serei arrebatado pelas ondas. — Como não sou comandante nem piloto, quem se importará? — Vou tentar aquele navio que o senhor vê lá adiante, respondeu o comandante. — Não, deixarei ir para lá, pois sei que aquele navio vai dar contra os rochedos antes de chegar ao porto. O irmão se ergueu, ereto, e disse com toda positividade. — Este navio vai tornar-se um destroço. Eu vejo isso com toda clareza. O comandante fitou-o com olhar penetrante e disse firmemente. — Não permitirei que você perca a vida tomando aquele navio. O madeiramento de sua estrutura está ruído de bichos e é um navio enganoso. Se você tivesse mais conhecimento, discerniria entre o espúrio e o genuíno, o santo e aquilo que se destina à ruína completa. — Despertei, mas é esse sonho que me leva a escrever-lhe. Fiquei profundamente impressionada com algumas dessas coisas quando me chegou uma carta dizendo que você estava sob grande tentação e prova. — Que há, irmão M? Está Satanás tentando-o de novo? Está Deus permitindo que você seja levado ao mesmo lugar onde fracassou anteriormente? — Deixará agora que a incredulidade tome posse de sua mente? — Fraquejará todas as vezes como fizeram os filhos de Israel? — Deus o ajude a resistir ao maligno e a sair mais forte de cada prova de sua fé. — Tenha cuidado quanto às suas ações. — Fazei veredas direitas para vossos pés. — Hebreus capítulo 12, verso 13. — Feche a porta à incredulidade e faça de Deus a sua força. — Quando se achar perplexo, mantenha-se calmo, não dê passos no escuro. Estou profundamente preocupada por sua salvação. Talvez seja esta a última prova que o Senhor lhe esteja concedendo. Não avance nenhum passo na estrada descendente da perdição. Espere, e Deus o ajudará. Seja paciente e aparecerá clara luz. Se ceder as impressões, perderá a vida. E esta é para Deus de grande valor. Tenho estado a escrever o primeiro volume da série O Grande Conflito. E causa-me uma impressão muito solene recordar esses assuntos tão importantes. A criação e os acontecimentos da queda de Satanás até a queda de Adão. O Senhor parece estar muito perto de mim ao escrever. E fico profundamente comovida ao contemplar esse conflito, desde o princípio até o tempo presente. A atuação dos poderes das trevas é me exposta claramente ante os olhos. Tempos muito difíceis estão à nossa frente. E Satanás trajando vestes de anjo, apresentar-se às pessoas com suas tentações, como foi até Cristo no deserto. Ele citará a Escritura. E a menos que nossa vida esteja oculta com Cristo em Deus, ele, por certo, prenderá nossa mente na incredulidade. O tempo é muito breve. E tudo que deve ser feito tem de ser feito rapidamente. Os anjos estão segurando os quatro ventos. E Satanás está tomando vantagem de cada um que não esteja plenamente firmado na verdade. Toda pessoa será provada. Todo defeito de caráter, a menos que seja vencido pelo auxílio do Espírito de Deus, tornar-se a meio certo de destruição. Sinto como nunca antes a necessidade de que nosso povo seja fortalecido pelo Espírito da verdade. Pois os ardis de Satanás enredarão a todos que não fazem de Deus a sua força. O Senhor tem muito trabalho por ser feito. E se nós fizermos o que Ele nos designou, colaborará com os nossos esforços.